Eu vou conversar agora com o Igor Oliveira, que é engenheiro agrônomo da Bayer, a respeito do setor que cuida da questão do tratamento de sementes dentro da empresa, que é o Seed Growth. Explica como é todo o portfólio, o que oferece para o produtor. Hoje, dentro do conceito Bayer Seed Growth, a Bayer oferece soluções para o tratamento de sementes de soja, de milho, de algodão. Seja ela nos segmentos para tratamento na fazenda ou seja no segmento industrial, a gente tem diversas opções no portfólio. Quando se fala do tratamento de sementes de soja, a gente trabalha hoje com duas soluções, que é o Cropsta, para os dois segmentos, para o tratamento industrial e para o tratamento na fazenda, e o Poncho Energy, que é a nova solução que a Bayer está lançando nessa última safra, que é exclusivo para o segmento industrial. Então, para o produtor ter acesso à solução Poncho Energy, ele tem que comprar semente já tratada da indústria, de algum multiplicador parceiro ou da própria Bayer. Muito bem. E em questão de funcionalidade, qualidade, de entregar proteção mesmo, existe alguma diferença? É, quando a gente fala da proteção contra as pragas e contra as doenças, as soluções, tanto tratadas na fazenda quanto tratadas na indústria, elas vão performar da mesma forma, porque é o mesmo princípio de ativo que a gente está colocando nas sementes. O que a gente entrega quando a gente está entregando uma semente já tratada da indústria, a gente entrega maior comodidade para o cliente, porque ele vai receber já a semente pronta para o plantio, ele não vai precisar realizar o tratamento na fazenda. Então, a gente trabalha esse conceito de abrir e plantar, a gente trabalha um conceito de segurança de tratamento, e a gente também trabalha a comodidade do cliente. Então, ele não precisa estar se preocupando em estar realizando o tratamento na fazenda. Ele pode já comprar ela, já adquirir já pronta da indústria. Muito bem. Tu trouxe aqui, né, para nos demonstrar alguns produtos, o pessoal está vendo aqui. E esses aí são os dois produtos dentro do Seed Growth, né? Exatamente. Aqui a gente tem duas sementes de soja tratadas industrialmente. A semente azul, a gente trabalha a solução tratada com cropsta, e a semente vermelha a tratada com poncho energy, né, que é essa nova solução que eu acabei de comentar. Então, aqui a gente, além de utilização dos produtos inseticidas e fungicidas, nós também trabalhamos com polímeros, que ajuda na homogeneização, na proteção desse inseticida e desse fungicida que está dentro da semente, para evitar que ele se perca tanto na sacaria, para melhorar a fluidez da semente, para garantir que essa semente saia seca da máquina de tratamento industrial e entre no processo de ensaque seca, para que o produtor não tenha problema com relação à qualidade do tratamento, né? E, além disso, a qualidade visual do tratamento também é muito importante, porque, quando o produtor compra uma semente tratada industrialmente, ele espera receber, realmente, uma semente com um tratamento com altíssima qualidade. Muito bem. A Bayer, ela foi pioneira no tratamento de semente no mundo, né? E isso significa mais produtividade no final do cálculo. Com certeza. Nós temos mais de 100 anos de experiência em tratamento de semente, então, a Bayer, aí, desde muito tempo, sendo pioneira e trazendo soluções e inovações para os nossos clientes. E isso, aí, no final das contas, é mais produtividade para o produtor rural. Muito obrigado. Obrigado a você, Leonardo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.